Ah, ai, droga Ai, nossa Ai, minha barriga está toando tanto, mano Ai, ai, deixa eu me trocar Ai, ai Nossa, mano Ai, minha barriga Ai, descobri o motivo agora Ai, que dor Não posso nem gritar Nossa, porque aquele cara foi citar uma bala maldita Ah, que droga Deixa eu ver se eu acho alguma tesoura aqui Pra eu tirar essa bala Nossa, achei Deixa eu tirar agora Nossa, nossa Ai, ai, eu tenho que passar um band-aid Alguma coisa aqui Um band-aid não vai dar certo, né Que essa... Esse sangue todo tá saindo que nem louco Nossa, ok Ah, mas acho que é melhor eu ir logo dormir Ai, a noite eu vejo Porque eu tô muito cansado Ai, ai, imagina até que foi legal Ai, mas eu tenho que descansar Ai, ai Ai, ainda bem que eu passei esse curativo Agora tá bem melhor Ai, ai Ah, oi Oi, pai É... Oi, filho Eu tenho uma novidade Fala, pai Acharam o assassino da sua mãe Acharam o assassino da sua mãe Ah, ainda bem que eu consegui Ah, o que você disse? Não, não Só pensei em voz alta Nossa, pai Graças a Deus Ai, mas aquele cara Tomara que sofre o que merece Eu vou lá pegar minha mochila Porque eu tô bem atrasado, pai Ai, graças a Deus Eu peguei o cara certo Ah Ainda bem que eu peguei É... Aquela joia Que era da minha mãe Aí Deu pra comprovar, né Aquele assassino Teve o que mereceu Mas eu não entendi por que Ele matou ela Isso ainda é um Grande segredo Mas eu Vou descobrir É, eu vou descobrir Sim, eu vou Ai Minha barriga ainda tá dormindo Mas ainda bem que Ontem de noite eu passei Um curativo Um remédio aqui Agora eu tô bem melhor Ai, ai Ai, vamos nessa Ai, ai Ah, não, não Eu já esqueci minha mochila Nossa, mano Eu sou bem idiota, né Só pode Ai, ai, vamos nessa Meu pai já Deve ter ido Não sei Ai, ai, vamos nessa Ai, ai, vou tá aquela musiquinha de leve E indo pra escola Ah Não tem dia melhor do que esse Aquele cara Aquele cara Foi preso E Eu sou meio que Um Super-herói Vamos dizer Não, não, né Vamos tomar mais pra um Vigilante Vamos dizer Ai, ai Eu consegui acabar com aquele cara E agora Nada nesse dia pode estragar Nada Mesmo Só vai melhorar Ah Chegando na escola Muito feliz Ai, ai Ah, ah Ah Olha quem já tá ali Ah O Rocky Ah, vamos nessa Fala aí, Rocky Beleza, cara Valeu, cara Mas não precisa Ficar assim não Beleza É Já acharam Quem Batou a minha mãe Nossa Mas você sabe Quem achou o bendito A polícia Relatou que foi Um cara De capuz Cinza Ou vamos dizer Um mascarado Foi isso que falaram Será que é o meu verão Caraca, mano Você tem que parar De ler histórias E quadrinhos Sinceramente Tu tá achando Que esse cara É o Batman agora Você não leva A jeito mesmo Hein, Rocky Olha Aquela nessa crush Hulk Não fala alto Cara Eu A Jessica É Sou um garoto Que eu gosto Que é basicamente Crush Mas Ah Você não precisa Saber disso Vamos logo Pra aula, cara Ah Que a gente vai Se atrasar Vamos estar ferrados O professor Vai falar muito Ah Vamos nessa, cara Ai, ai Esse professor Me dá sono Ah Tá bom Aqui Ele dá sono, né Ah Mas amanhã A gente vai ter algo Com um professor Diferente Ah Graças a Deus Mas agora Já vou indo Beleza Beleza Eu também tenho que ir lá Pra Maxi Indústrias Porque O curso Você está diário Minha mãe fez macarrão Falou, velho Esse sério Que o Rock Acabou de me dar Eu fora Nem falou Tchau direito Beleza Rock De boa Um cara Doido Ele ama Macarrão, né Ah Mas ok, né Eu acho que Eu já estou atrasado Também É melhor Eu indo logo Antes que Eu me atrase De vez mesmo Aí depois Dá problema Lá Ah Esse ônibus Vai passar lá mesmo Então eu vou pegar ele Nossa, mano Até que fim chegou Demorou um pouquinho, né Valeu aí, moço Demorou Mas chegamos, né Ai Vamos nessa Ai Mano Eu nunca mais Vou pegar o ônibus Com esse cara Meu Deus O cara não sabe nem dirigir Ah, beleza Esquece isso Vamos logo Ok Cabelinho pronto Tomara que Eu não esteja fedendo, né Ai Ok Nossa, mano Max Indústrias, mano Ah É um sonho realizado Sinceramente Ah Não dá pra ver o logo Bem ali Mas ok Tá bom, tá bom Ah, não se distrai com isso Vamos logo Porque eu não quero me atrasar Ah É porque eu tenho que ir logo pra aula, né Ah Vamos nessa É É Oi É Eu sou Jack Fleck É Qual é o meu andar Por favor Olha Olha Eu sou nova aqui Mas eu acho que é o décimo Quarto Se eu não me engano Valeu, 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 hein Valeu mesmo É só pegar o elevador aqui mesmo Ah Ok, ok Ok, valeu, valeu Tô indo Ah Brigadão aí Nossa, mano Nossa Eu queria conhecer o senhor Max Mas eu acho bem difícil Décimo quatorze Ai, ai Vamos nessa Eu acho que já cheguei, né Beleza Eita Essas portas tão fechadas, mano Não deve ser aqui não Ah, essa mulher me enganou Só pode, né Ai, ai Que loucura, mano O, 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 senhor, Marx. Oi, quem é você? É muito, muito, muito prazer conhecer você, senhor Marx. Eu sou o Jack, Jack Fleck. Ah tá, seja bem vindo Jack. Eu sou estagiário, só que eu não sei onde que fica a minha aula. É o décimo sexto andar a sua aula. Muito, muito obrigado Eu vou estudar muito pra ser Que nem você, senhor Max Sinceramente, você é o cara mais gênio Que conheço do mundo Ah, mano, valeu mesmo, hein Nossa, cara, eu preciso da sua mão, mano Você é meu herói, cara Sinceramente Mas tá bom, eu não vou ficar assim não, beleza? Eu já vou indo pra minha aula Muito obrigado mesmo, senhor Max É... Espero que a gente se encontre Várias vezes, quer dizer, outra vez Quer dizer, ah, você entendeu Tchau Ai, meu Deus, meu Deus, eu falei Eu falei que o senhor Max O mais gênio de todos nessa cidade Beleza, melhor ir logo pra aula Ai, mano, eu acho que eu apertei no botão errado Será que é aqui? Ah, deve ser aqui Ai, ai, deixa eu abrir aqui Ok O que que é isso? O que? O que que são essas partículas? Ah, então você é o meu Particista Ah, ok Você não pegou o jaleco, né? Mas isso não é problema, não Não, 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 não Eu não sou, não Eu sou um estagiário Engana o outro, vai Ah, 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 ah Então, isso daqui São partículas Clean É, sim Partículas Clean São as partículas Muito para modificá-las O senhor Max quer fazer um projeto chamado Super Soldado E ele quer essa máquina para ajudar o nosso exército militar Vai ser muito bom isso para a gente Agora vai ver o computador e faça o que você sabe fazer de melhor Eu não quero saber de mais não Tá bom, tá bom, tá bom Doutor Cooper, o que ele está fazendo aqui? Você não contratou ele para ele ser meu ajudante? Ele não é um cientista, é um estagiário Galera, eu tenho uma notícia Eu acho que isso vai explodir Como assim ela vai explodir? O garoto não está mentindo Ela vai explodir sim A minha criação Aonde que eu fui me meter? A Ekriação A Ekriação Legenda Adriana Zanotto